Ok, Bahia! Feiticeiro, aqui não entra Chico Baiano, é curador Feiticeiro, aqui não entra Chico Baiano, é curador Traz a cruz de Deus na frente, a imagem do Senhor Traz a cruz de Deus na frente, a imagem do Senhor Feiticeiro, aqui não entra Chico Baiano, é curador Feiticeiro, aqui não entra Chico Baiano, é curador Traz a cruz de Deus na frente, a imagem do Senhor Feiticeiro, aqui não entra Chico Baiano, é curador Feiticeira que não entra, Chico Baiano é curador Traz a cruz de Deus na frente, a imagem do Senhor Traz a cruz de Deus na frente, a imagem do Senhor